Nessa mesma estrada eu me fiz peão Conduzindo o gado por várias luas Carregando um sonho no coração De ser violeiro e fazer canção Tinha na guaiaca meu chimarrão Vinha nas minhas costas a minha viola O cachorro e o baio eram dois irmãos Santa na gibeira para a proteção Sou feliz aqui, dono de mim Faço na viola canções que escrevi Trago a paz do campo em meu coração Laralê, laralê, laralê Laralê, laralê Sob a mesma lua eu te vi tão linda No som da viola te traduzi Minha companheira Flor do alegre Hoje conduzimos eu e você Nossa fiarada e um cão companheiro Pela nossa estrada e um bem querer Pela nossa vida Como um cartelê Sou feliz aqui, dono de mim Faço na viola canções que escrevi Trago a paz do campo no meu coração Laralê, laralê, laralê Laralê, laralê, laralê Sou feliz aqui, dono de mim Faço na viola canções que escrevi Trago a paz do campo no meu coração Trago a paz do campo em meu coração Laralê, laralê Laralê, laralê Laralê, laralê Laralê, laralê Amém.